Então, quer dizer, Adama Seno, o que que você participa do Guarda Mirim? Qual a importância desse projeto pra você? Pra mim, é muito gratificante participar do Guarda Mirim, porque aqui a gente tá aprendendo a ter respeito, a comunicar com as pessoas, também tá atendendo os conselhos, os ensinamentos, e também é muito gratificante pra quem tá ensinando, e também pra quem tá aprendendo a ser uma pessoa mais direita e correta. Obrigado, viu?